Jack de mel dilui a bala Pela pede mal pelada No meio da sala Um buque na seda carburando Coisa cara Pima de buceta, eu tô de navela, repara E manda um beijinho Lancei uma joia do infinito Salve, salve, meu poesia da DMC Pega o outro bagulho, manda ele aqui pra tropa Itavim vs MT, semifinal Batalha do Coliseu e cego bad Batalha do Coliseu e a energia é gigante O que é que vocês querem ver? Sangue! Os dois MCs caindo aqui no bag, mano, o que vai escorrer? Sangue! Go! 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 Só pra quem quer queijo Aí Itavim, isso é engraçado, hoje eu vou te degolar Cê batalhou contra MT no Coliseu, eu vou te amassar Eu lembro das suas batalhas de quando tu era menor É o primeiro caso que com o tempo cê ficou pior Cê não evoluiu, cê não treinou, foi ignorante Cê começou a perder porque saiu da asa do cante Pra mim você é fraco, é miss histérico Só vai ganhar que é original, você não passa de um genérico Beleza, mas eu te mando pro céu E você vai ganhar quando parar de mamar o Neo Aê, então pera, agora eu vou mandando Ele falou que me assistia lá eu rimando Eu também te assistia, cê fica no meu pé Quando cê, ah não, menor cê ainda é Na fusão, igual o Breno, hoje eu mato esse MC, ah não Mas a saga continua, igual o Breno, cê se fudeu Que igual o Minion, roubei a lua Você é fraco no improvisado Aí eu ganhei dele e no final vão lançar o carro Não, mas eu sou rap, mata esse otário Eu sou o Cebolinha, a lua é minha Otário, tá ligado? Hoje eu faço rap e eu te mato Seja no pep ou seja em cima do bumber Eu sou o Cebolinha ao contrário Por isso que cê se situa Na meta de roubar a lua, acabei dominando a rua Cusão, cê troca o R pelo L, seu arrombado Eu inverto e te amasso Cê é MC não, cê tá helado É, mas essa rima, o primeiro que acabou de mandar foi o Tavim Realmente, eu faço e você inverte Eu sou bom, cê é ruim Tá ligado? É diferente, tá ligado? É a revolta Manda a punchline, ó, eu tiro a carta do Uno Bate, volta Cuidado quando cê faz essa jogada Que cê foi tirar a carta do bolso errada e saiu a rima decorada Por isso que eu bato em você Pra mim você causa o teu fim Realmente, teu nome é invertido Não é o Tavim, é o Otarim Realmente Vamos até a carta, não que eu tenho uma rima rara Deixa eu ver Aqui, ó, meu dedo Toma na sua cara Tá ligado, meu mano? Não gostou? Foda-se Eu não fiz pra você agradar Tá ligado? Deita, acomoda-se Que melhor que tá aqui é GT Rode mais ou menos Equilibrado Tanto faz pra caralho Tá ligado? Tava vim fechar melhor Tava vim certo Não fechou tão bem Deu espaço pra talvez eu me ter Então, tanto faz Segue o bairro Dá pra ficar melhor Falou de mãe Semana passada cê perdeu A Lia pegou sua mãe Cê se fodeu Olha só o que aconteceu Hoje eu matei a Lia Agora quem pega a sua mãe Sou eu Tá ligado? Faço o verso Vou chegando, né, meu mano? Prova agora que eu sou perverso Olha o verso de arrasto Cê tá ligado? Chegou agora, eu gasto Eu sou maior Você é pequeno Me pede bem Se chama de padraço Não Porque eu sou maior E você é azteca Como é que cê pegou minha mãe Olha a tua cara De que nunca vi uma xereca Faço muita diferença Perante essa improvisada Que ali eu respeito Você se falar da minha mãe Eu posso comer de porrada Essa é a diferença entre nós Aqui no microfone Se bem que cê é menor de idade Mas o que eu bato em você Eu bato no nome Coisa que você ainda é Porque esse é improvisado Sabinho nasceu de Cesaro Bem longe Por isso que ele não gosta Da parada Tá ligado meu mano Mas eu faço improvisado Isso quando é na minha frente Porque foi contra a Lia Cê ficou calado Você tá ligado aqui né meu mano É pra gastar? Então isso eu sei Falou de xereca Querida xereca Que você saiu Eu entrei Viva de 3 2 1 Viva É claro que eu não bato em mulher Eu bato em você no caminho Poderia falar que sou teu pai Mas eu tenho que fazer DNA no ratinho Sinceramente eu faço freestyle Amigo Cê bateu de bronha É que com a tua mãe Foi a suruba de noronha É Falou da minha mãe E você que eu quer dizer Eu não entendi Mas tudo bem Eu vou falando Mas foi você que ficou bravinho Aqui nesse free Eu também não vou bater em mulher Tá ligado que eu faço meu free Eu não bato em mulher Mas então faz um favor Fala pra sua mãe Para de me pedir Por isso não brinda com champanhe Mas a sua dívida é o mesmo argumento Que você vai pegar minha mãe Eu também já peguei tua mãe Por isso que a casa cai Só que eu nunca vou ser teu padrasto Porque filho feio não tem pai Caralho meu mano Então você é orfo Tá ligado meu mano Que eu vou chegando Agora mano eu te corto Tá ligado Né meu mano Agora aqui no respeito do Freud Ele ainda é menor que eu Caralho Rimei com o meu espermatozoide Que papo estranho Mano eu te levo Ah você deve ser órfão Você não tinha falado Que era meu padrasto Você não tinha pego minha mãe Você não era um bom MC Eu sujeito a mim Pra falar que comeu Mas nunca foi homem Pra assumir Caralho 2x0 tá vim Entrou na mente do MT Entrou na mente do MT Te falo Entrou na mente do MT O MT não esperava por essa Aí teve que se armar Em cima da hora Tá ligado Eu não conseguia ver Os bagulho maneiro na mente Acabou que o Tavinho Foi levando a batalha Foi levando a batalha E 2x0 Tá ligado pai Foi levando a batalha Foi levando a batalha Eu te lalou 2x0 tá vim Caralho apelou Por isso que a legenda apelou Apelou mesmo Cara deixou o moleque Sem argumento É só vim boa Marulou Olha só aí Te falo Caralho Te falo Marulou Ai caralho Rapaziada Vejo a batalha Vejo o que vocês acharam Tômos muito misturados Muita fé Comenta a brava Pra nós dar atenção E tá ligado que é nóis Tê